O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios capítulo 11, versículo 25. Palavra de sabedoria de alívio. Eita, que bênção aqui nos fala a palavra de Deus prometida para aquele que tem um coração generoso. Aquele que se doa, aquele que abençoa, aquele que tem graça para dar. Eu me lembro um dia desses, eu conversando com a minha filha Clarinha, minha filha mais velha, e estávamos falando exatamente sobre isso, sobre dar. E eu fiz uma pergunta a ela, minha filha, o que é melhor, dar ou receber? E ela respondeu rapidinho, com certeza mamãe é melhor receber. E ali eu aproveitei a oportunidade para explicar os princípios cristãos a ela. Ela foi pronta na resposta, porque a lógica humana é que é muito melhor receber. Você queria dar agora 10 mil reais ou você gostaria de receber 10 mil reais? Se você pensar bem sobre isso, você vai ver que é melhor dar. Porque dá quem tem. Se você tem 10 mil reais para dar, certamente você terá muito mais do que isso. Porque você não vai dar tudo que tem, né? Então eu percebo que quem dá é quem é abençoado. Quem dá é quem tem. Se não tem, não tem para dar. O texto de provérbios aqui, 11 e 25, nos ensina como nós devemos observar esse princípio cristão. Ajudar, socorrer os que precisam. Eu aprendo que quanto mais eu dou, mais eu tenho. E você não sabe como a generosidade, ela toca o coração das pessoas. A generosidade, ela tem o poder de conectar a gente uns com os outros. Você já experimentou fazer um ato de bondade para com alguma pessoa? Abençoar alguém? Comprar algo para alguém? Ser a resposta de oração de alguém? Você já experimentou? Mesmo na sua agenda tão apertada, no seu dia corrido, você encontrar o tempo para ir abraçar alguém? E ser um ombro amigo para alguém chorar? Quando eu observo essa palavra, eu percebo que eu preciso me doar mais. Porque quando eu faço aos homens, eu estou fazendo ao próprio Deus. Quando eu abençoo aos homens, eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus. Quando eu abençoo as pessoas, eu estou revelando a graça de Deus através de mim. Essas pessoas através de mim provam do amor de Deus. Você está entendendo? Você está entendendo que ser generoso também é evangelizar? Quando você doa algo de si, você está também falando do amor de Deus. Nós estamos presos a algumas crenças de que evangelizar, por exemplo, é apenas pegar no microfone na igreja. Ou evangelizar é você ir no ônibus e parar lá todo mundo e falar de Deus. Isso também é evangelizar. Mas nós podemos evangelizar com atitudes. Nós podemos pregar vivendo. E eu prego vivendo a generosidade. E quando eu olho para Deus, eu vejo que o meu Deus, ele é um Deus generoso. Ai de nós, se ele não fosse. Olha, ai de mim, se Deus só me desse o que eu dou para ele. Porque tem gente que é assim. E nós somos assim muitas vezes. A gente só dá para quem dá para a gente. Quem não dá, vai tomar banho lá na praia de Timbaúba, como diz minha mãe, irmã Sandra Tess. Timbaúba não tem praia. A gente só quer dar para quem dá para a gente. A gente só quer abrir o coração para quem abre o coração para a gente. A gente só quer fazer por quem faz por nós. E ai de nós, se Deus agisse conosco com a mesma medida, da mesma forma. O nosso Deus é um Deus generoso. Ele olha para o ser humano. E ele dá misericórdia. Ele dá perdão. Ele dá bênçãos. Ele dá comida. Ele dá família. Ele dá graça. Ele dá alívio. Dá livramento. Então, amado, amado. Amada do Senhor. A palavra de Deus nos diz aqui em 1 João, no capítulo 3, versículos 16 e 18. Eu estou falando sobre generosidade. Quem dá alívio, recebe alívio, diz a palavra de Deus. Se alguém tiver recursos materiais, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Isso é forte, né? Veja, como que eu posso, tendo eu alguns recursos, ainda que não seja todo o recurso que eu gostaria de ter, Mas como posso eu mostrar o amor de Deus, sem me compadecer do meu irmão que não tem, sem fazer nada por ele? Como pode permanecer em mim o amor de Deus? Pergunta aqui a palavra em 1 João 3, 16 e 17 e 18. E aí, tem uma orientação aqui. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Amar de boca é muito fácil. Dizer eu te amo é a coisa mais fácil do mundo. Eu te amo. Eu te amo, minha irmã em Cristo. Eu te amo, meu irmão em Cristo. Tem igrejas que estimulam. Isso é bom, né? Dizer que te ama, que você é amado, que você é querido. Mas será que esse amor não está sendo, eu pergunto a mim mesmo, um amor só de palavras? Será? Será que não está sendo um amor de palavra e de boca, como está dizendo aqui a palavra de Deus? Será que não está sendo um amor em ação e em verdade? Porque se eu amo com a boca, eu preciso amar com ações. E aí eu não posso viver dizendo a uma pessoa que eu amo essa pessoa e quando essa pessoa precisa de algo, eu virar as costas. Amado, eu sei que existe um parênteses nessa palavra. Nós também precisamos ter prudência. Nós também precisamos ter inteligência e buscar a sabedoria do céu para viver essa palavra. Você também não pode ser como um tolo ao ajudar as pessoas. Porque tem algumas pessoas que caem nessa tolice. Tolice. Eu já vi algumas pessoas ajudando pessoas que sequer saíam de casa para procurar um emprego. Queriam viver da ajuda dos outros. Deus estava recebendo a ajuda de quem estava dando? Estava. Mas você perceba que essa pessoa estava empatando até a bênção dessa outra pessoa. Porque essa pessoa nunca ia despertar para sair de casa e arrumar um emprego. Por quê? Porque estava sendo ajudada. Era a cesta básica, era a comida, era a ajuda da escola para os meninos. Jesus estava recebendo. Porque essa pessoa que ajudava, essa pessoa generosa, estava fazendo com o coração voltado para Deus. Mas estava agindo como um tolo, entenda? Então eu preciso pedir sabedoria a Deus até nisso. Senhor, eu quero ter amor, eu quero ajudar, mas eu não quero ser uma tola. Amém, igreja? Vamos continuar aqui com essa palavra. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca. Mas em ação e em verdade. Que a nossa palavra possa se tornar em ação. Porque o mundo precisa de pessoas cheias de amor no coração. Que possamos nos doar. E saber que com Deus nós somos abençoados em dobro. Que possamos fazer por amor. Ajude quem precisa. Olha ao seu redor. No dia de hoje, essa palavra, ela chega para você despertar. Que você se preocupe mais em dar do que receber. Ajude alguém financeiramente. Faça o que Jesus faria. Pergunte, Jesus, o que o Senhor faria nessa situação? Eu quero pedir ao Senhor que nós cresçamos em generosidade. Cresçamos em amor. E aí a palavra de Deus nos diz aqui, olha. O generoso prosperará. E eu quero finalizar aqui com a ilustração. Jacob Niedemann. Um filósofo americano. Ele nos fala aqui sobre uma verdade bíblica. Quando ele estava numa entrevista. Falando sobre manter o equilíbrio emocional. Sobre ajudar outras pessoas. Ele contou uma ilustração. E ele contou assim, um aluno meu no México. Tinha um filho de cinco anos. E no Natal, um menino pobre bateu a porta pedindo esmola. Então, o pai disse ao filho. Filho, dê a esse menino pobre um dos seus brinquedos. E aí o garoto vai e pega o brinquedo. Mas aí o pai dele diz assim, filho. Esse não, filho. Dê a ele um do melhor. Vai lá entre os seus melhores brinquedos e dê a ele. O filho resistiu, ficou triste. Mas ele foi lá, pegou um dos seus brinquedos que mais gostava. E ele deu àquele garotinho pobre. Quando ele voltou, ele estava radiante. Aquele menino que escolheu o melhor dos seus brinquedos. E doou àquele garotinho pobre. E ele voltou feliz. E ele disse, papai, eu posso fazer isso de novo? Porque ele descobriu ali a alegria de dar alguma coisa de valor. E aí quando a gente descobre essa alegria, nós nos tornamos pessoas melhores, mais parecidas com o próprio Deus. E praticando princípios bíblicos. Porque Jesus disse que é muito melhor dar do que receber. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Guarda essa palavra no teu coração. E cê tu uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. E aí E aí E aí